O que eu vou tentar fazer aqui é tratar de alguns elementos que aparecem no primeiro capítulo da Diferença e Repetição como indicativos de um projeto, que é um projeto proeminente naquilo que o Deleuze mesmo está chamando de Diferença, de filosofia da Diferença, e tentar um pouco situar isso a partir de uma certa perspectiva do que faz a história da filosofia, do que faz o curso da filosofia. No decorrer disso, eu vou tentar associar isso à concepção heideggeriana de metafísica, da qual Deleuze está, ao mesmo tempo, próximo e longe. Ele está longe dos termos de Heidegger, mas ele está, talvez, próximo de alguns elementos da insistência de Heidegger na necessidade de deixar de lado a metafísica, ou de dar um salto para fora dela, ou dar um salto para antes dela. E esse antes é que vai interessar Deleuze. Só lembrar que um dos movimentos interessantes que ele faz, um dos gestos interessantes que ele faz, é mostrar que o fundamento, ele mesmo, produz diferenças. Então, é o fundamento que, em certo sentido, abriga dentro dele diferenças. Então, esse binômio, esse salto do fundamento para o abismo, do grundo para o abrundo, encontra um eco aqui, um eco diferente, não se trata de simplesmente saltar para o acontecimento. mas encontra um eco no sentido de sair do fundamento, sair da arque, sair do arquétipo, em direção a alguma coisa que não tem originais. E não tem originais, porque é uma tensão dada a diferença. Bom, o diagnóstico do Deleuze é que a história da filosofia, e aqui a gente pode dizer a história da metafísica, ela é uma história contra a diferença. Então, é uma grande conspiração para tornar a diferença, colocar ela, domesticar ela, para fazer com que a diferença seja domada, para fazer com que a diferença seja calada, para fazer com que a diferença seja organizada, estruturada e posta em termos que vai fazer com que o seu veneno seja retirado. Então, a diferença é uma espécie de maldição, uma espécie de monstro que precisa ser exorcizado. Então, a história da filosofia seria a história da filosofia, bom, vamos lá, desde Platão, e se trata de um projeto nietziano de reversão do platonismo, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, a história da filosofia é a história do exorcismo da diferença, da tentativa de colocar todas as fichas na identidade, num polo de uma briga entre a identidade e a diferença. Então, a identidade vai ser o galinho que você vai apostar contra a monstruosa diferença que vai atrapalhar todo o jogo. Então, veja, a diferença é justamente o que perturba a estabilidade, a permanência, é o que perturba a totalidade, é o que perturba uma visão geral, uma organização geral, e perturba, por exemplo, um poder central. A diferença, a discórdia, a variedade, ela justamente faz com que as representações das coisas, e eu vou falar mais sobre representações daqui a pouco, as representações das coisas se instabilizem. Então, a diferença tem esse poder bombástico, tem esse poder corrosivo, e é esse poder corrosivo que a filosofia intentou exorcizar. Seus vários esforços são esforços de mostrar que a diferença pode ser domada e não precisa ser pensada diretamente, ela é justamente pensar, é justamente pensar de acordo com essa concepção da história da filosofia, desde Platão, é justamente destituir as diferenças, fazer as diferenças sumirem, exorcizar, portanto, as diferenças. Então, esse exorcismo da diferença em nome da identidade, das identidades, é um elemento central que move a história da filosofia. Bem, aí a gente pode pensar uma coisa muito interessante, a gente tem falado bastante sobre o movimento de Platão e Aristóteles, escritos, por exemplo, por Heidegger, como um movimento que vai encontrar, terminar por encontrar esses universais e essa usia, essa morada, essa substância, essa presença. Nesses termos, basicamente, o universal, ele justamente confere às coisas uma estabilidade que, por exemplo, uma coisa acontecer ou deixar de acontecer não é capaz de conferir. Então, basicamente, em vez de você ter em vez de você ter um monte de gestos diferentes, de movimentos diferentes, você vai ter um universal, que é, por exemplo, o universal é um movimento de capturar um copo para tomá-lo. Capturar um copo para tomá-lo é um movimento universal que faz com que todas as diferenças sejam dissipadas. Então, assim, por exemplo, com movimentos, e assim, por exemplo, com os diferentes itens que aparecem na minha frente, os muitos itens que aparecem na minha frente, subsumem sobre um universal canetas. Canetas ou objetos de escrever. Então, você veja, você tem objetos de escrever, objetos de desenhar, e você tem aqui um universal maior, que é objetos, que tem dentro de si diferenças específicas, que são, por exemplo, canetas, canetas, em oposição a canetinhas, em oposição a bom, isso aqui também é um objeto, mas é uma chave de fenda, que é uma diferença, mas aí não é o singular que está sendo pensado. Você pensa, o singular é subsumido sob o nome geral chave de fenda. Aqui você tem um lápis de cor, e todos eles são diferenças específicas do termo objeto. Então, o termo objeto é um termo que vale para todas essas coisas, e essa atenção a todas essas coisas se dissipa, porque a diferença é colonizada em termos de uma de um universal. Um universal que é uma identidade, e a diferença é que ela não faz mais nada do que estar a serviço dessas diferentes identidades gerais ou específicas. A usia é uma maneira de dizer que há uma torca, a gente dizia, uma morada, uma presença subjacente, que é permanente, que é uma identidade, e que todas as diferenças podem ser explicadas a partir de identidades anteriores, a partir de identidades mais básicas, a partir de identidades em última instância, identidades originais que levam a diferenças que são consequência do movimento dessas identidades. Então, por exemplo, no esquema platônico você tem uma mesa arquetípica original, e aí você tem várias mesas, e essa mesa atua como fundamento, mas essas várias mesas são copiadas em cópias, em simulações, em simulacros, mas elas só podem ser entendidas nas suas várias diferenças a partir da sua identidade original. Em Aristóteles você tem uma substância, que é a substância vinho, que faz com que cada um dos vinhos diferentes sejam entendidos em termos da identidade original. Então, você tem uma originalidade, que é a base de todas as de todas as de todas as diferenças. Então, a diferença ela não é pensada por si mesma, ela é pensada como subsidiária da identidade que ela sim é original. Então, o que que o Deleuze está entendendo que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui esse movimento que é similar talvez a que o Heidegger chama de inaugurar a metafísica, a gente está fazendo aqui precisamente um movimento de exorcismo da diferença, de considerar a diferença subalterna, considerar a diferença menor em relação à identidade. Ou seja, esse compromisso com a identidade que está para além de qualquer atenção à diferença. Então, a diferença é sempre colocada no segundo plano porque ela é subsumida, ela é submetida à identidade. Então, aí, portanto, aí, esse diagnóstico, ele vai incluir, por exemplo, a oposição ou a negação. Então, a oposição é um jeito de domesticar a diferença. Então, você coloca, por exemplo, uma coisa é a oposição da outra. Então, a diferença é entendida em termos de duas identidades, em que uma é pensada a partir de outra identidade. Então, você diz, por exemplo, o branco e o não branco. Então, o não branco vai formar uma oposição, ele vai formar o que vai ser, por exemplo, uma contradição e essa oposição, essa contradição, ela vai se basear na identidade branco. Então, você não vai pensar nas diferenças entre os vários graus, as várias solidaridades de branco. Você vai pensar justamente nessa oposição e você vai tentar subsumir, submeter todos os tipos de branco à oposição, à oposições e com isso você vai fixar essa identidade original. Bom, esse é o diagnóstico. Então, esse diagnóstico vai fazer com que ao longo da história da filosofia o diagnóstico diz que ao longo da história da filosofia o exorcismo da diferença assumiu diferentes formatos. Então, se Aristóteles fazia isso justamente por meio de uma classificação de substâncias, uma classificação que fazia com que a gente pensasse sempre nas comunalidades, nos elementos comuns, gerais e nas diferenças específicas. Então, portanto, você tem uma estrutura, um organograma classificatório que vai dizer, por exemplo, objetos. Você tem, por exemplo, canetas. Aí você tem, entre as canetas, você tem, vamos lá, essa aqui e essa aqui e essa aqui. Por exemplo, essas três canetas que eu tirei desse universal objetos. E esses objetos que eu tirei, eles são objetos, mas eles têm alguma coisa específica que forma uma outra, um outro universal que é a caneta. Mas essa caneta tem, entre as canetas, a diferença específica. Mas elas também podem ser entendidas em termos universais. Portanto, uma caneta dourada, uma caneta preta e uma caneta, e uma outra, caneta preta, eu acho, mais ou menos. Mas uma caneta que tem uma diferença específica e que também vai ser capturada em termos universais. Então, essa é a estratégia, digamos assim, de organograma que vai capturar as diferenças por meio de identidades básicas que formam o esqueleto das coisas. Então, o esqueleto da realidade é feito de identidades pensadas, por exemplo, em termos de substância. Pensadas, por exemplo, portanto, em termos de moradas, em termos de onde essas coisas realmente moram. Então, as diferenças são subsumidas, são subalternas com respeito a essas identidades classificadas, postas em um organograma. Pois bem, há diferentes estratégias que vão ser utilizadas ao longo da história da filosofia diferentes das de Aristóteles. Por exemplo, há tentativas de mostrar que finitamente as diferenças podem surgir, mas esse processo que a gente viu aí, esse processo de objetos e objetos com diferenças específicas para me dar caneta, que também é universal e caneta também vai me dar uma diferença específica, por exemplo, caneta dourada, etc, etc, etc. Esse processo é um processo que pode eventualmente ir ao infinito, mas o infinito, o apelo ao infinito, é como ele vai pensar o apelo ao infinitamente pequeno em Leibniz e o apelo ao infinitamente grande em Hegel, esses apelos ao infinito, eles também são estratégias para domesticar a diferença, para exorcizar a diferença enquanto alguma coisa irredutível. Então, você quer reduzir através de estratégias finitistas ou infinitistas a diferença às identidades. Esse é o diagnóstico da história da filosofia com o qual o Deleuze está começando. Ele está trabalhando com esse diagnóstico, então, ele vai propor um movimento que é um movimento dentro daquilo que ele está chamando e que a gente pode chamar de filosofia da diferença. Bom, então, qual é o movimento que ele está propondo? O movimento que ele está propondo é dizer o seguinte, bom, o ser, vamos lá, então, ele vai pensar no ser de uma maneira um pouco diferente da maneira como Heidegger vai pensar. Ele vai pensar que o ser tem um compromisso com a univocidade, esse compromisso ele não está colocando em xeque. Veja, a univocidade ele não está colocando em xeque. Isso é uma coisa muito importante. então, a diferença ela é em geral entendida como alguma coisa que é anátema, entra em conflito, entra em ficção com essa universidade, mas justamente isso que ele quer repensar. Ele vai pensar na diferença como, sim, um conceito e até um conceito central, um conceito muito importante, assim como a identidade é entendida tradicionalmente como uma coisa muito importante, ou seja, alguma coisa basilar, mas, 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 não uma representação. E aqui é uma coisa importante, porque a representação, a gente falou bastante das representações, quando a gente fala de presença, entendendo o zia como presença, aqui, então, a gente falou bastante de representação, que é representar, reapresentar, a diferença, ela não reapresenta nenhuma presença, digamos, ela é um conceito que não é uma representação. Então, a fórmula básica de uma filosofia da diferença, uma filosofia comprometida com a diferença, comprometida com o caráter irredutível, sui generis, a diferença, é dizer que, vamos lá, que ser é a diferença, essa é a fórmula, e o ser é unívoco, o ser não é plurívoco, ou seja, agora, a univocidade do ser não é a univocidade de um gênero, o ser não é um universal, nem sequer para Aristóteles, o ser é pensado como um gênero mais amplo de todas as coisas, o ser perpassa tanto os objetos em geral, quanto um objeto em particular, então, o ser, de alguma maneira, ele tem uma univocidade que não é uma univocidade representacional, e essa univocidade é que o Deleuze vai considerar central que a gente repense, então, essa univocidade vai nos dar, portanto, a possibilidade de pensar na diferença como aquilo que é univoco a tudo, então, a diferença por toda parte, a diferença seria, digamos assim, um ponto de partida que é precisamente um ponto de partida que vocês quiserem que não é um fundamento mas é um afundamento que não é um grundo mas é um abgrundo que não é um que não é uma base mas é um abismo que não é uma uma pedra firme mas é um desfiladeiro ah, então, então, começar com a diferença é essa ideia esse começo que não é começo esse começo que é segundo se vocês quiserem é um começo que é abismal desfiladeiro se vocês quiserem então começar com a diferença significa pensar que há, então, uma univocidade essa univocidade é ontológica tem a ver com o ser mas esse ser é diferença e essa diferença sim é um conceito mas não é uma representação e aí para entender o percurso que ele vai fazer para entender o que significa dizer que ser é diferença e significa dizer que há uma univocidade do ser passa justamente por três momentos que ele considera cruciais na história da tese da univocidade do ser um momento que é o momento danse-scoto um momento medieval um segundo momento que é o momento espinosa e um terceiro momento que é o momento Nietzsche então esses três momentos eles vão caracterizar a unidade do ser que vai permitir com que ele fale ser é diferença vai permitir que ele faça que ele tome essa fórmula como uma fórmula que vai dar a unicidade permitir que a gente possa conceber criar um conceito de diferença conceber um conceito de diferença que não é uma representação da diferença mas que a gente possa pensar pensar a diferença nos seus próprios termos em termos de uma conjuração de gestos que não é necessariamente um arquétipo não é necessariamente uma toca uma presença que está se manifestando então a diferença é justamente aquilo que acontece entre esse item e esse item entre esse existente e esse existente então essa diferença que é que é o ser a diferença é a própria aquilo que faz alguma coisa existir ele cita se não me engano o Tard acho que ele cita na introdução o Tard e o Tard justamente insiste o Tard é um filósofo um pensador um sociólogo do início do final do século XIX início do século XX Gabriel Tard que num livro monodologia e sociologia analisa o infinitesimal há um modo bastante leibniziano e mais sobre isso eventualmente mas lá pelas tantas diz olha na verdade esses infinitesimais e aqui é interessante esses infinitesimais que é essa estratégia infinita de exorcizar a diferença na história da filosofia esses infinitesimais eles eles são aquilo que eles são justamente porque eles diferem e aí ele vai dizer existir é diferir então há uma univocidade no existir e essa univocidade é diferir bom a história é a univocidade então a história é a univocidade tem esses três momentos cruciais o momento Dão Siscoto o momento espinóse e o momento Nietzsche o momento Dão Siscoto é o momento da neutralidade e aí ele vai dizer que o o o o o escoto ele precisamente é ele vai ser aquele que vai entender que é a univocidade do ser não significa uma univocidade representacional não significa que tem alguma coisa em comum entre todas as coisas que são ele vai dizer que justamente a univocidade envolve uma indiferença com respeito às qualidades de cada uma de cada uma das coisas então ou seja não se trata de dizer essa indiferença com respeito às qualidades ou seja que faz com que uma coisa de filha da outra não por meio das suas qualidades mas por meio de alguma outra coisa o Dando Siscoto vai pensar essa indiferença com respeito às qualidades ela ela vai gerar uma neutralidade então o univoco é o neutro então é como se o ser ou existir fosse um neutro fosse um um elemento que não pudesse ser praticado nem de uma coisa nem de outra e justamente é isso que faz com que ele seja unívoco é justamente essa neutralidade né então essa neutralidade ela é ela é portanto unívoco quanto ao singular ou ao universal e é por isso que a gente pode falar que tanto o universal caneta dourada quanto esse objeto particular singular eles existem e eles existem porque é eles existem precisamente por causa dessa desse elemento da neutralidade né eles existem precisamente porque é ser é neutro e aí o Deleuze vai querer afirmar que dizer que ser é neutro permite ele dizer que existir é diferir que ser é diferir então o momento da neutralidade da indistinção é o primeiro momento momento das escutas segundo momento é o momento espenosa que é o momento da afirmação né então a universidade é uma afirmação ou seja espenosa vai insistir que apenas digamos apenas a nossa imaginação como ele dizia a gente pode falar de de coisas que existem porque negam as outras aquilo que existe afirma alguma coisa então a universidade está na afirmação então ela não está na ela não está na subsunção ela não está nas qualidades é mas ela também não está na negação ela está ela está justamente na 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 no 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 fazer com que uma coisa seja ela mesma então a universidade do ser para espenosa tem a ver com a afirmação de alguma coisa não é uma não é não é uma negação não é uma oposição mas ela é uma afirmação ou seja tudo aquilo que é se afirma de alguma maneira então entender uma coisa em termos de oposição a outra é simplesmente um artifício da imaginação quando a gente não está entendendo as coisas propriamente espenosa diz entender as coisas propriamente é entender as coisas no seu ser na sua na universidade portanto desse ser em que tudo está afirmando a gente só fala coisas como por exemplo infeliz impessoal ou indócil porque a gente não sabe direito do que a gente está falando o infeliz não é o que falta ao que falta felicidade o que falta felicidade não tem não existe é é alguma coisa que está sendo afirmada que o infeliz faz que o indócil faz é alguma coisa que está sendo afirmado o indócil afirma uma diferença rejeita a a docilidade a uma identidade por exemplo então pensar na diferença é pensar justamente nessa capacidade de afirmar aquilo que os conceitos negativos fazem fazem com que você não afirme você fala assim infeliz ou indóce mas você não pensa nessa no que que faz essa infelicidade essa indocilidade e aquilo que faz essa infelicidade essa indocilidade é o que é afirmado é o que tem é o que é um ponto da univocidade do ser então a univocidade do ser tem a ver portanto com a neutralidade e com essa afirmação nesse sentido eu não posso definir isso aqui como um não limão isso aqui não é um não limão isso aqui é alguma coisa que faz com que ela seja não limão ou seja por exemplo uma caneta uma caneta uma caneta laranja então não é suficiente dar definições negativas porque a definição negativa ela não é o melhor que você pode fazer porque o melhor que você pode fazer é chegar na própria afirmação que tem a ver com a existência de alguma coisa então a existência se afirma é essa univocidade que é esse segundo momento da história da universidade do ser o terceiro momento é o momento que Deleuze encontra em Nietzsche justamente pensando em um eterno retorno então esse esse retorno ele vai entender como 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 justamente aquilo que faz com que a identidade seja segunda porque um retorno é uma volta então ele vai falar de um retorno no sentido de uma coisa que volta de um revenir e esse revenir tem a ver com um devenir que é um devir então os devires eles justamente dizem que uma coisa volta então as pessoas falam do eterno retorno do mesmo mas o que importa aqui não é o mesmo ou seja alguma coisa que está apontando para uma identidade o que importa aqui é uma coisa o que importa aqui é justamente o movimento é o movimento que precede essa identidade se você depende para o eterno retorno de um depende do mesmo de um retorno o que importa é o retorno o que importa portanto é esse revenir esse voltar é isso que é isso que importa e esse voltar é que é é que é diferente da identidade e forma portanto essa essa unicidade que é muito importante porque as coisas estão em contínuo devir e esse contínuo devir significa que não há o original como se a gente estivesse pensando por exemplo não há uma mesa original você tem por exemplo uma mesa que é copiada de outra mesa que é copiada de outra mesa que é copiada de outra mesa uma árvore que parodia uma outra árvore que parodia uma outra árvore um movimento uma frase de dança que parodia uma outra frase de dança uma outra frase de dança um gesto que parodia um outro gesto um outro gesto e você não tem um gesto original né então você tem isso eternamente significa que digamos assim Spinoza e Nietzsche permitem a Deleuze pensarem nesse mundo infinito nessa sequência de diferenças cosmicamente irredutíveis a um ponto original uma história que não se fecha que não se completa e essa história que não se fecha que não se completa é uma história de devires 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 de diferenças 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 então a unicidade do ser vai permitir ele dizer não é um conceito desculpa não é uma representação a diferença é um conceito mas é um conceito que tem a ver com a unicidade do ser é um conceito ontológico nesse sentido mas é um conceito que tem a ver com a unicidade do ser que não é qualidade nenhuma que não é oposição nenhuma que não é permanência nenhuma é justamente uma unicidade do ser que pode ser encontrado precisamente na diferença pode ser encontrado nessa coisa que justamente parece a mais indócil de todas e é ela que aponta para uma unicidade que não é anátoma da diferença agora um elemento que é muito importante nesse projeto diferença e repetição é o papel da repetição porque a repetição então vai aparecer em certo sentido como alguma coisa que vem depois da diferença então vamos pensar no eterno retorno eterno retorno significa uma repetição porque você vai repetindo então eu repito uma mesa repete a outra que repete a outra que repete a outra que repete a outra e o que que é a repetição a repetição é o lugar onde mora a diferença lugar onde mora a diferença então é uma morada de diferença e é uma morada é uma morada que não é identidade ela é simplesmente a persistência de uma repetição então aqui você tem a repetição como a substância da diferença se quiser por quê? porque a repetição é aquilo aonde a diferença se apresenta na sua unicidade e a repetição é aquilo que ocorre como ele vai dizer para que a diferença surja então é na repetição que a diferença surge é então o Deleuze vai insistir muito que é que a repetição por exemplo cria um hábito né ela nos habitua a certas coisas e aí a partir desse hábito a gente quer consagrar esse hábito à identidade então é por isso que ele vai que Hume vai ser um dos heróis do livro porque Hume vai dizer assim o hábito é simplesmente o hábito a repetição de um certo movimento entre as bolinhas de bilhar em que uma bolinha branca produz um movimento o movimento da bolinha branca é sucedido para o movimento da bolinha vermelha isso cria apenas um hábito em nós que estamos contemplando não faz uma diferença a repetição não faz uma diferença nas bolinhas mas faz uma diferença naquele que contempla essas bolinhas porque cria então um hábito um hábito que é uma morada um habitat em que a diferença pode surgir só que a gente não cristaliza esse hábito numa identidade a gente cristalizar é isso a diferença e a repetição nesse sentido pensando no hábito era justamente um pensamento acerca da própria ideia da morada a própria ideia da toca a própria ideia da usia então um habitat que a referência é um habitat um hábito da diferença não quer dizer que ela é um não quer dizer que ela é uma substância no mesmo sentido da substância da substância aristotélica porque justamente a substância da diferença não pode ser a mesma coisa justamente pelo seu caráter de indomável seu caráter indomável é a diferença ela é a ovelha negra o ovelha negra da ovelha negra então ela não é ela não é alguma coisa que pode ser colocada numa toca numa caixa numa caixinha ela é ela é justamente sem cabimento pra uma pra uma perspectiva sobre as coisas em que elas estão ordenadas em termos de identidades identidades originais arquetípicas ou identidades que organizam o que há então em termos de uma organização identitária justamente a diferença é indomável a diferença é a ovelha negra da ovelha negra era justamente sem cabimento então a questão é que a repetição vai aparecer dessa maneira então pensa no seguinte eu gosto de pensar no seguinte a diferença é o que acontece por exemplo quando você faz um jogo de telefone sem fio e você vai dizendo eu passo uma mensagem de uma pessoa eu passo uma mensagem pra outra e fala por exemplo Spinoza opera um progresso considerável e o outro fala Spinoza opera um progresso considerável e aí a pessoa vai ouvindo e vai repetindo querendo só repetir mas uma diferença vai surgir então daí vai surgir por exemplo em vez de Spinoza alguém vai ouvir Pinot e assim vai e as diferenças vão surgir a diferença surge da própria repetição na própria repetição nessa estranha morada nesse estranho hábito então a gente há alguma coisa que acontece em nós quando a gente vê a repetição mas a repetição ela não se cristaliza numa numa identidade ela é justamente o lugar onde a diferença pode surgir e essa diferença ela é não tributária da identidade mas ela é justamente aquilo que residindo na repetição é um nível com a todas as coisas então aí você começa a pensar justamente na na diferença como ponto de partida um ponto de partida sem cabimento abissal desfiladeiro mas um ponto de partida um ponto de partida porque porque a identidade então vai vir como alguma coisa segunda como um movimento segundo e não o contrário como um movimento redutível a a diferença e aí você reverte inverte o platonismo e aí você justamente faz justamente um movimento oposto a todo esse movimento da história da filosofia de exorcizar a diferença como se fosse uma espécie de descolonização da própria diferença